O mar está com ondas em torno de um metro, ondulação de sudeste E o vento é terral em algumas praias Oferecendo ondas com boa formação para a prática do surf Obrigado pela sua ligação e boas ondas 15 pras 6, mas tudo bem Ele acorda cedo de manhã e sem ninguém Toma vitamina de maçã, nunca pede O tempo pega a prancha e sai correndo Na mochila o raspador, escoito e protetor E vai pra praia só de bermuda Porque ele é o melhor bodybuilder da minha rua E é assim que as coisas vão Nos dias de verão Água azul e ele lá Feliz dentro do mar é só voar Anoiteceu, mas tudo bem Todo mundo pensa em diversão E elas vêm Uma a uma em sua direção Quando ele fica pronto Pega todas, marca ponto É segredo de viver Deixar acontecer E leva a vida que ele queria Dorme na rede Pega onda todo dia E é assim que as coisas vão Nos dias de verão Água azul e ele lá Feliz dentro do mar é só voar E aí E aí Música E vai pra praia, só de bermudar Porque ele é o melhor bodybuilder da minha rua E é assim que as coisas vão Nos dias de verão, água azul e ele lá Feliz dentro do mar, é só voar Feliz dentro do mar, é só voar